O que me levar, depois estarei ferido Chega a certeza do teu amor Pois até o seu eu crer Há nenhum país que não acabou Com isso quero saber Eu amo em mim, eu amo em mim O quanto vai dar rio? Eu amo em mim, eu amo em mim O quanto vai dar rio? Será que eu cheguei a palavra que eu amo a você? Tenho tanto medo de nascer Mas eu tenho que dar amor Ai, 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 ai Se for paixão, se for paixão Não quero me envolver Não quero ser Vou passar por um momento de prazer Se você quer se divertir Peço pra me esquecer Meu coração Só quero amor Se eu encher perdoar você Eu amo em mim, eu amo em mim O quanto vai dar rio? Meu coração Eu amo em mim, eu amo em mim O quanto eu amo você A CIDADE NO BRASIL 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 Woohoo!